Fabi, com qual idade precisamos nos suplementar de colágeno? Sara, Curitiba, Paraná. Pois bem, Sara, essa é uma pergunta muito comum no consultório, principalmente para nós mulheres, não é mesmo? Visto que a nossa produção de colágeno reduz muito depois de uma certa idade. E aí a gente pode falar que a partir dos 25 anos, o nosso corpo começa na senescência, não é mesmo? A gente para com a nossa produção tão eficiente e o colágeno entra aí. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente não tem uma produção tão efetiva de colágeno e é por essas e outras que a suplementação é tão importante. E aqui eu quero te deixar uma dica. A suplementação de colágeno é muito bacana e traz resultados legais, mas precisamos ter uma adequação da proteína na nossa alimentação. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você não come proteína adequada ao longo do seu dia e aí você toma o colágeno, muitas vezes esse colágeno não vai para a sua pele, não é mesmo? Ela vai para onde? Ela vai para fazer outras coisas importantes, como a própria síntese de DNA. Então a proteína, ela é o nosso bloco de construção. Portanto é muito importante a gente ter uma adequação ao longo do dia para a gente ter os benefícios da suplementação de colágeno. E por que é tão importante a gente suplementar de colágeno? Para a saúde da pele, do cabelo, das unhas, do intestino, a saúde cerebral. E portanto, depois de uma certa idade, é super importante a gente ter a nossa suplementação de colágeno para poder prevenir aí todos os danos celulares que a falta do colágeno pode trazer. E um deles é o excesso de flacidez, não é mesmo? Isso é uma das perguntas mais frequentes no consultório. Afinal de contas, nenhuma mulher gosta de ficar flácida. E a suplementação de colágeno pode ser muito bem-vinda para a saúde da pele, para a saúde do cabelo, das unhas, do intestino, saúde cerebral. Ou seja, o colágeno é uma proteína extremamente importante para a saúde do nosso corpo como um todo. Portanto, a suplementação depois de uma certa idade é super adequada. E agora, além do super cópeter, vários compostos que ajudam na nossa cognição, na performance física no esporte, ele também tem colágeno. Nos ajudando aí com todo o bom funcionamento do corpo. Uma forma também de consumir o colágeno é consumir as proteínas adequadas ao longo do dia. Então, as proteínas todas de origem animal também são fonte de colágeno. Uma coisa que é legal também você saber é que alguns suplementos de colágeno não são tão interessantes. Portanto, ter uma boa suplementação de colágeno é imprescindível para a gente ter o resultado final. E uma boa suplementação de colágeno, a gente está falando, por exemplo, do peptídeo verissol. E o que isso quer dizer, Fabi? O que é o peptídeo verissol? É um colágeno que foi totalmente hidrolisado. O que isso significa? Foi quebrado para a gente ter uma melhor absorção. Então, o peptídeo de colágeno verissol já tem vários estudos mostrando para a gente a eficiência desse colágeno na saúde da pele, por exemplo. Então, o Super Coffee fez questão de colocar o peptídeo de colágeno verissol para a gente ter, de fato, essa absorção e conseguir ter a melhora que a gente tanto quer mesmo. Então, tomar dois Super Coffee ao longo do seu dia pode ser uma maneira eficiente de você ter a suplementação de colágeno visto que a dose já é adequada para essa quantidade de colágeno necessária ao longo do dia. Inclusive, quero dividir aqui com você um estudo muito interessante falando na redução significativa na pontuação da celulite, vindo do Journal of Medicine of Food. Vou lá, eu vou ler para vocês esse parágrafo muito interessante. Um estudo duplo cego, randomizado e controlado por placebo, realizado em 105 mulheres com idades entre 25 e 50 anos, demonstra que a ingestão de 2,5 gramas dia de verissol contribui para a redução do grau da celulite na pele. O efeito foi medido após a suplementação de 3 a 6 meses. Olha que interessante! O verissol, que é o colágeno que tem no Super Coffee, apresenta efeitos benéficos sobre a matriz extracelular da pele e restaura a estrutura normal da derme e do tecido subcutâneo. Ou seja, temos vários estudos, não só esse, provando a eficiência do colágeno verissol. Que tal você começar a tomar sua boa dose de colágeno através do Super Coffee? E você? Se suplementa de colágeno? Já viu algum resultado na sua pele, no seu cabelo, no seu meio de perna? Comenta aqui que eu quero saber. E não se esqueça de acionar o sininho e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho